Dizem que se ela tá por perto Você tem o que quer quando quiser Adrenalina em doses mediúnicas Se transforma em poder A gente bem que tentou Sentir em paz Mas o mundo é muito doido Tanto pra você quanto pra mim Tanto pra você quanto pra mim Tanto pra você quanto pra mim Vai lá Vou seguindo em frente sem saber muito bem Aonde eu vou chegar Adrenalina minha droga hoje sempre não tem como parar A gente bem que tentou Sentir em paz Mas o mundo é muito doido Tanto pra você quanto pra mim Tanto pra você quanto pra mim Tanto pra você quanto pra mim Fire on! Tanto pra você quanto pra mim Tanto pra você quanto pra mim